Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo de testes no novo Mega Drive e no MD Play. Esses testes vão ser executados fazendo o teste das atualizações que o Neto está fazendo. Para quem não conhece, o Neto é um cara fantástico que está fazendo atualizações constantes para o Mega Drive e para o MD Play. Então no canal dele, no blog dele, você vai ver explicações sobre essas atualizações que ele está fazendo, o que ele está implementando, quais são as novidades. E também ele precisa do feedback de vocês e da gente para saber que rumos ele vai tomar, que outras coisas ele pode fazer e que outros jogos podem ser melhorados nessas atualizações futuras. Eu mesmo mandei para ele um feedback falando sobre o Fatal Fury 2 que não funcionava direito no MD Play e ele prontamente me atendeu, fez uma atualização exclusivamente baseada em cima do meu pedido, que ficou sensacional. E agora é possível jogar o Fatal Fury 2 na versão do MD Play sem problema. E ficou muito bom. Então por isso eu peço a vocês, para que vocês também se inscrevam no canal dele, dá uma passadinha no canal dele, se inscrevam lá, tá bom? E também conheçam o blog dele. Tanto o link do blog quanto do canal vão estar na descrição desse vídeo. Então dê uma olhadinha aqui, tá bom? No final desse vídeo, para você também se inscrever no canal dele e conhecer o blog do Neto também, tá ok? E o que o Neto anda fazendo? Bom, o Neto, ele fez a implementação do save no MD Play e no novo Mega Drive. Bom galera, para quem acompanha o trabalho desses caras, você sabe que isso é uma coisa praticamente impossível. Fazer com que o novo Mega Drive ou o MD Play salvassem os jogos, né? Essa função de save existe nos cartuchos Ever Drive do Mega Drive para os jogos que têm bateria interna. Aqueles jogos que a salva normalmente. Não é save state, são os saves dos jogos que já têm o save propriamente dito. Como o Sonic 3 e o Turma da Mônica na Terra dos Monstros, né? Que ele implementou essa possibilidade, essa novidade, né? E ficou muito bacana. Porque, cara, é uma coisa como ele mesmo disse nos vídeos dele, é praticamente impossível que isso acontecesse. Ele conseguiu quebrar esse intensivo e conseguiu fazer realmente a coisa funcionar. Vocês estão vendo aí, né? Eu estou aqui na tela inicial do MD Play. Estou aqui diretamente conectado a ele junto com o cabo de TV dele, que está ligado direto à minha placa de captura. E por isso vocês estão vendo assim, tela cheia. Último vídeo que eu fiz, eu não tinha perdido esse cabo. Eu tive que comprar um novo para poder voltar a fazer os vídeos, né? Usando aí a saída de vídeo do MD Play para conseguir uma qualidade melhor, né? Bom, vocês estão vendo aqui que temos a tela inicial do MD Play brasileiro. Temos os jogos que vêm aqui no console, como vocês estão vendo, né? E temos aqui a pasta SD Card, que é o que nos interessa. Bom, você tem que fazer a atualização do Neto, né? Estamos fazendo um teste aqui da versão 1.27b, que foi a última criada pelo Neto aí. Que está no blog dele, e o link do blog dele, já falei, está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Se você tem um novo no Nega Drive ou o MD Play, se interessa por essas atualizações, que são muito boas, né? Estão ajudando a melhorar muito esses dois consoles. Não deixe de dar uma passadinha no canal dele e no blog dele, tá bom? Vamos lá testar então? Ver como é que está aqui a implementação dessa versão 1.27b. Vamos dar uma olhada. A gente clica ali no SD Card, como vocês viram, e clica aqui agora na versão MDI, né? Que é o MDI programado aí do Neto. Vamos lá? E aí já estamos na tela inicial. Vamos aqui o botão MTSC, né? Vocês estão vendo ali. E vocês estão vendo a tela inicial. Aqui são as minhas pastas. Eu deixei apenas seis pastas mesmo no aparelho. E aí vocês podem ver, dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada nas atualizações dele, né? Do Neto. O que ele botou? Como é muita coisa, cara, eu vou ter que dar uma lida aqui, porque ele andou atualizando. Já tem um tempo que eu não atualizava. Eu dei um teste na versão 1.26, né? E quando eu tinha feito já praticamente tudo, deixado tudo pronto no 1.26, quando eu fui começar esse vídeo, eu vi que ele lançou a versão 1.27, né? E também já lançou a 1.27b. Então eu peguei a versão mais nova. Vamos ver aqui, dar 1.26, que eu não cheguei a comentar aqui no canal. Eu cheguei a comentar sobre ele, se não me engano, a 1.24 ou 1.25, que permitiu o save game. Porém, no meu videogame, no meu MD Play, ele não estava salvando ainda, não estava funcionando. Consegui resolver o problema. Eu acho que é o problema da grande maioria, né? Que teve, assim como eu, teve alguns problemas. Algumas pessoas relataram que ele não estava conseguindo salvar os seus jogos no MD Play. São jogos específicos. Esse salvamento não é para qualquer jogo. E também não é um save state. Ele é um save preparado para alguns jogos já programados pelo Neto, né? Para funcionar com essa atualização dele. E são jogos que já tinham bateria nas suas versões em cartucho, né? Então são jogos que, originalmente, já tinham save de verdade. Então são esses jogos que você vai conseguir salvar. Bom, vamos dar uma lida aqui. No site dele, temos aqui, falando aqui. Na versão 1.26, ele adicionou o Crusader of Scent, né? E o Lens Stalker. Essa versão é incompatível com o SD original do Mega Drive de 2017. Um detalhe importante que ele está falando nessas atualizações mais recentes é que você não pode usar o cartão de memória que veio no seu Mega Drive, no seu novo Mega Drive da Tectoy lançado ano passado. Você tem que arrumar um novo SD Card para poder fazer esse truque do save, né? Aqui para poder fazer ele funcionar. Então fica a dica. Então arruma outro cartão de memória e faz esse lance aí, tá bom? A atualização do Neto. Como eu estava falando, né? Eu esqueci de complementar. Muita gente teve problema para fazer o save funcionar corretamente. Inclusive eu, no meu último vídeo eu fiz lá, mostrei ele gravado, que eu não consegui salvar. Ele dá um erro não salvado. Qual era o problema? Bom, vou explicar para vocês. Eu acredito que é o problema da maioria. O Neto, ele falou, ele deu feedback, falou que poderia ser o SD Card, né? Tanto para você trocar. Mas eu descobri um detalhe importante. Que eu vou até falar para você que foi uma burrice ainda. Mas eu acredito que deva ter acontecido com muita gente também. E peço para você prestar atenção nesse detalhe. É o seguinte, você tem que criar a pasta save na pasta Tectoy. Percebeu? Você vai ter que, nas estruturas da pasta ali, do cartão de memória, do SD Card, onde vai estar lá ROM, SIS, tudo mais. Você vai botar dentro da pasta Tectoy. Você vai abrir, vai criar lá, né? Botãozinho direito. E vai mandar criar uma pasta nova escrito save. Tanto no AMD Play, quanto no Mega Drive. Tem que ter essa pasta para poder fazer o salvamento dos jogos, né? Então, atente para esse detalhe. Foi esse detalhe que tinha comprometido o desempenho no último vídeo que eu fiz. Eu peço desculpa ao Neto, tá bom? Eu vi o tutorial dele e tudo mais. Mas eu, sinceramente, não vi no primeiro vídeo que saiu explicando sobre o salvamento. Ele falando para criar a pasta save. Isso realmente passou batido por mim. Acabou que eu fiz um vídeo, cometi esse erro, tá bom? E vamos corrigir isso agora. Criei já a pasta save, né? Dentro da pasta Tectoy. E a coisa funcionou perfeitamente. E eu vou mostrar para vocês aqui. O videogame agora, né? Ele permite fazer saves. Desde a versão 1.22. E eu vou ler aqui os jogos que funcionam. São eles. Ayrton Senna Supermona com o GP2. Phantasy Star 2, da Tectoy. Phantasy Star 3, da Tectoy. Chega em Force USA. PT, BR, REC. Atente bem para as versões dos jogos que são compatíveis, ok? Sonic 2 Delta, versão 0.26. Sonic 3. E Sonic 3 e Knuckles. Aí teve a atualização de motor. Turma da Mônica na Terra dos Monstros, da Tectoy. Shining in the Darkness. Rockman Mega World. Japão Revisão 00. Shining Force 2, versão americana. Phantasy Star 4. Beyond Oasis, também está aí. E houve melhorias para os jogos Beyond Oasis, também. Beyond Oasis. Battlefield 2. E International Superstar Sock, que davam problemas no MD Play. Bom, hoje a gente vai testar alguns desses jogos aí. Vamos testar o Sonic 3. E vamos testar o Turma da Mônica na Terra dos Monstros, que deu problema na hora de save game, tá bom? E vamos tentar ver também o Rockman Mega World. Vamos lá ver? Então vamos testar aqui no MD Play. Vamos lá direto, então. Vamos lá testar o Turma da Mônica? Então vamos lá. E aí estamos no Turma da Mônica, no Termo dos Monstros. Vamos começar de novo. E vamos testar. Vamos ver se realmente o jogo está salvando corretamente, né? Esse que é um jogo antológico, né? Muita gente adora ele, né? Marcou a infância de uma rapaziada muito grande, né? Eu, inclusive, cheguei a comprar agora, recentemente, a versão relançada pela Tectoy, né? Desse game. E já está aqui na minha coleção. Mas pra você que não pôde comprar, não pôde participar desse relançamento, bom saber que você vai poder curtir esse game a si mesmo, né? Uma versão que você baixa na internet aí, versão em ROM. E pode usar o seu novo Mega Drive e salvar, mesmo que você não tenha podido comprar essa versão especial de relançamento, né? É muito bacana saber isso. Vamos tentar chegar bem rápido lá, nessa parte, tá bom? Esse jogo, pra quem não sabe, ele foi a versão de Monster World 4, lançado para o Mega Drive no Japão. É, um jogo da série, Wonder Boy, né? E... Que a Tectoy pegou, com todos os direitos da cega, né? E reprogramou com os personagens da Turma da Mônica, também. Com todos os direitos autorais, Carlos aí, eu, Maurício de Souza, Maurício de Souza, né? Produções. E tudo que está envolvido aí na produção do jogo. Muito legal. Vou dizer que o jogo, ele se tornou até mais atrativo pra nós aqui no Brasil, com essa pegada da Turma da Mônica. Muita gente não conheceu Monster World 4, principalmente a versão original, né? Por ser em japonês. Mas muita gente pegou essa versão do Turma da Mônica, que é o mesmo jogo, apenas com os sprites alterados. E também textos em português, que ajuda bastante, né? Inclusive, eu comprei esse jogo na promoção e na loja americana. Estava mais barato do que no site da própria Tectoy. Fica a dica aí pra quem quiser comprar. Estava custando R$80,00 pra mim com frete grátis. Saiu bem em conta. Ao meu ver, porque esse jogo, ele tende a valorizar bastante. Então, se você gosta de colecionar, pra ter itens raros na sua coleção, esse aqui é um item que provavelmente vai se tornar bastante raro. Não vai demorar muito tempo. É bem interessante pra ter em qualquer coleção. Essa partizinha das bolinhas é muito difícil, né? Bem chata. E aí já estamos aqui nos arredores de onde podemos salvar alguém. Vamos ver aqui, ó. É nessa casinha aqui. Vamos lá ver. E aí temos a estalagem, né? A moça aqui da estalagem, que é a recepcionista. Paramos em frente a ela. E ela vai falar, né? Você pode passar uma noite gastando 10 moedas. Então vamos gastar as 10 moedas. E você vai ficar assim. Gostaria de salvar a sua história? Sim! Seu jogo está salvo. E após essa musiquinha, o dia amanhece, e você já começou aqui um novo dia, com menos 10 moedas, né? Então vamos fazer um teste pra ver se realmente a coisa funcionou? Será que salvou de verdade? Vamos ver então. Pelo procedimento que o Neto ensinou, nós temos que dar reset no videogame, né? Então vamos apertar aqui o botão reset aqui, ó. Botão menu, né? Na verdade não é reset, é o menu. Vamos lá pra chamar o menu inicial do game, né? Que é do videogame. Vamos lá. Estamos na tela inicial. Apertamos SD Card. E vamos apertar no MDI do Neto, agora. E ali, ó. Vocês viram? Apareceu uma mensagenzinha ali com os códigos, né? E aparecendo aquele código ali, 000x4, alguma coisa, já é o sinal de que salvou, de verdade. Vamos lá ver então como é que tá? E aí estamos na tela inicial do jogo. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Olha só, olha. Apareceu. Inicia, né? Que se iniciar em um novo game. Continue. Vamos testar agora. Se salvou mesmo o nosso progresso. E ali estamos, com as nossas 54 moedas. Mas que em frente já estará dentro da instalagem, né? Onde fizemos o save pela última vez. E tá aqui, ó. O save funcionando perfeitamente, cara. Sensacional. Cara, é algo inacreditável. Como eu falei, se você acompanha aí o Neto, o Rafael Miller, eles já falaram em outros vídeos que isso era quase impossível. Ou praticamente impossível de acontecer. Devido ao hardware do chip, né? Do próprio aparelho. Que não permitia esse recurso. Não permitiria esse recurso. E eles conseguiram quebrar essa trava, cara. Isso é sensacional, cara. Algo pra gente aplaudir de pé, cara. O trabalho desses caras. Tanto do Neto, quanto do Rafael Miller. Que estão empenhados em fazer a experiência com o novo Mega Drive melhorar cada dia a mais. E também do MD Play, que é onde a gente tá jogando, cara. Que é sensacional também. Cara, vocês estão vendo aí, ó. O jogo com salvamento, normal. Cara, sensacional. Tô sem palavra, cara. A gente só pode agradecer mesmo esses dois caras. Por todo o empenho e trabalho que eles estão tendo. Pra ajudar a comunidade que é fã do Mega Drive, né? Temos que ajudar demais esses caras, né? No que for possível. Bom, agora vamos testar mais um jogo, que é o Sonic 3. Esse é muito mais fácil. Vamos lá? E aí vamos procurar o Sonic 3. Por que eu falei que ele era mais fácil? Porque o Sonic 3, ele fatalmente, ele já cria um save game. A partir do momento que você inicia o jogo. Entendeu? Você não precisa jogar a fase inteira pra poder testar o save. Vamos lá testar ele. E já estamos aí na tela inicial. Sonic 3. A partir do início que você clica nele ali. Você não precisa chegar no save automático do Sonic 3. E você não precisa passar os três atos primeiro pra testar. Bom, então, vendo aí. O jogo já começou. Será que criou lá o save game normal? Vamos testar? Então vamos lá voltar pro menu. Vamos lá, vamos direto. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Tá aqui o nosso save. Não fizemos nada. Porque o Sonic 3 é assim. Você pode jogar, né? E você pode escolher, né? Ou se você quer jogar com dois personagens, um beijo só. Aqui já criamos o nosso save, né? Inclusive, podemos apagá-lo também se quiser, né? Podemos clicar aqui e apagar ele também. Mas é o importante que ele foi salvo. Ele pagou. Mas poderíamos ter deixado ele aqui. Cara, é sensacional esse trabalho que o Neto fez, né? De permitir fazer save game nesses jogos, cara. Como são muitos jogos, né? Não tem tanta importância pra gente fazer vários testes aqui. A gente já viu que o save está funcionando. Então você já pode baixar essa atualização e fazer os testes no seu próprio MD Play e no seu novo Mega Drive que eles vão funcionar com certeza. Tá bom? É isso aí, galera. Vamos lá. Agora vamos fazer mais um teste em outro jogo aqui que também dava problema no MD Play. Vamos lá? International Superstar Soccer Deluxe era um dos jogos que dava problema no MD Play. Não funcionavam os controles durante o jogo. Vamos ver se agora ele está funcionando no MD Play. Vamos lá? Cara, eu joguei muito esse jogo na versão do Super Nintendo com meus amigos. Começou com a máquina. Olha só. Funcionava tudo direitinho, cara. Não é porque eu jogava muito mal isso aqui, né? Já é possível jogar. O International Superstar Soccer porque não funcionava. Esse jogo ali não funcionava, cara. Nem o MD Play, cara. Não, não. Não, não. Deixa eu roubar logo. Isso. É um jogo muito mal isso, cara. Hahahaha. Ah, é pra fora. Muito ruim. A última vez que eu joguei Skinkmanil eu estou meio de 4x0. Hahahaha. Fizemos um vídeo já tem um tempinho, né? Ficou bem divertido, cara. Se você não viu, dá uma conferida aí. Ah, não. Vou tomar o gol da máquina no Level 1, cara. Impressionante. Bom, o importante é que tá funcionando, né? Era isso que a gente queria saber. Tá funcionando pra fora, cara? Eu sou muito ruim. Bom, era só pra gente testar se tá funcionando. E tá funcionando o jogo, então... A gente não precisa ver mais nada, né? Vamos voltar lá pro menu. O somzinho é fácil, né? Vamos testar então o save. Vamos lá ver. Primeiro temos que escolher o jogo que a gente quer. Vamos ver aqui. Botão em 3. Essa música é muito clássica, cara. Bom, eu consigo passar bem rápido a fase de top, né? Vamos ver se eu consigo passar pra poder testar o save rapidinho pra vocês aqui. Vamos lá! Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo testar rapidinho aqui pra poder salvar, né? O Rockman 3. Ver se a gente vai ter que passar pelo menos uma fase pra poder conseguir testar o save. Vamos ver, né? Ai, que cercado. Sem problema. E... Bora! Eu jogava muito isso, cara. Eu vim aqui jogar... Eu controlando ele e me depraindo que é muito pequenininho os botão, cara. Pra eu jogar aqui do jeito que eu jogo, com 3 dedos. Muito pequenininho. Eu vou tentar passar rápido, né? Sem fazer muita filula. Não precisa muito da vida. Eu sou bem que veio uma aqui embaixo pra mim. Olha que legal. Ai... O Rockman 3 ele não tem, né? O Rockman 3 ele não tem o time carregado. Eu não posso encostar no gato. Tinha esquecido disso. Acertar aqui. Eu consegui ter um bom desempenho. Com um time aí de... Um time lag, não. Um time boot aí de... Meio segundo, mais ou menos. Mas até que tá me virando bem. Eu gosto se eu chegar no chefe. Chefe é meio que fácil. O Rockman, né? É o primeiro inimigo que eu escolho aqui no Rockman 3, no Mega Man 3. Normalmente eu sempre escolhi ele como o primeiro inimigo, né? Você pode escolher a ordem... Dos robôs que você vai enfrentar. Eu sempre escolhi o... Top metano primeiro. Eu acho ele mais fácil pra você matar com a arma básica. Droga. Estou meio que zona aqui. Nossa, daqui é complicado. Não é tão fácil como parece, não. Você pode ficar pegando energia a vida inteira. Com esse cara aqui. Só ficar matando... Os piões que ele fica mandando. E ficar pegando o item que você quiser. Tipo, não temos tempo a perder. Vamos embora. Foi numa atacada só. E agora o top man, né? Primeiro inimigo que eu tenho... Geralmente é em frente. Vamos ver se consigo matar ele rápido. Observa a técnica. Ah! Sempre essa técnica, né? Chama aqui o espião dele. Ah, desgraçado. Pô, ele tá conseguindo me acertar, cara. Desgraçado. Caraca! O bicho tá conseguindo me acertar, cara. É, mas eu matei ele. Não adianta roubar não, irmão. E repassamos a primeira fase. Pegamos o poder do top man. E pela ordem eu iria atrás do Shadow Man, se não me engano, agora. Com a arma do top man. Mas isso fica pra um outro vídeo. De repente uma live que eu quero fazer de Mega Man 3 e a gente vai até o final. Qualquer dia desse. Vamos salvar aqui. Save five. Yes. Nós já temos o top man vencido. Será que salvou? Vamos testar. Vou colocar um save aqui. E já estamos com o top man vencido. Olha só, hein, Neto? E olha aí. Tá pegando, cara. Conseguimos salvar aqui o Mega Man. Muito bacana. Tá muito perfeito, cara. Só podemos agradecer ao Neto, né? Por todo esse trabalho, né? Pelo esforço dele de conseguir melhorar o aparelho, né? E, cara, o que eu recomendo pra vocês é que vocês entrem no canal dele. Se inscrevam no canal dele. Troquem uma ideia com ele. Teste outros jogos, né? Porque, afinal, o Neto pode fazer todo o trabalho, né? Imagina se ele tiver que testar toda a biblioteca de jogos do Mega Drive pra ver o problema que tá dando. Ou se tá salvando ou não. Ou se tá dando um flickerzinho em algum lugar. Ou se tem alguma parte que o jogo crasha, né? Trava em algum lugar. Ele não tem como testar toda a biblioteca de jogos do Mega Drive. Ele precisa da ajuda da comunidade inteira de fãs do Mega Drive pra fazer esse crash pra ele. Passar pra ele esse feedback. E ele trabalhar em cima dos problemas, tá ok? Então, se você gosta do Neto. Se você gosta do novo Mega Drive. Quer ver esse projeto andando. Não deixe de apoiar o Neto e Rafael Miller também, tá bom? E agradeço vocês também por estarem acompanhando o meu trabalho também. Assistindo os meus vídeos, tá? Eu fico muito agradecido a todos vocês, tá bom? Então, peço pra vocês, se vocês gostaram, que vocês deixem um like. Porque isso é muito importante pro canal. Pois, quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube vai recomendar pra outras pessoas. Então, você precisa compartilhar esse vídeo. Já precisa deixar o seu like. Se inscrever no canal. E, se possível, compartilhar com seus amigos que gostam também desse tipo de conteúdo, tá bom? Galera, agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos aí no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço aí pra todos. Tchau, tchau. Tchau.